Música Pelas redes sociais, pelas redes de comunicação, público aqui presente, cumprimentar o diretor-geral do Detran, doutor Albuquerque, o Manuel, toda a equipe do Detran aqui presente, agradecer pela participação. Então, deputado Ezequiel, eu venho a essa tribuna hoje relatar a visita que aconteceu na última sexta-feira no município de Pimenta Bueno, no município de Figão do Oeste, no município de Cacoal, da equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Eu venho a essa tribuna, deputado Lazinho, relatar a vigésima marcha dos prefeitos rondoniense, dos prefeitos brasileiros à Brasília, diante desse momento tão difícil que nós vivemos, presidente Mauron, deputado Sona Bença, deputado Ayrton, onde temos aqui no plenário prefeito de São Felipe do Oeste, prefeito Márcio, acompanhado dos vereadores de Paricis, de São Felipe, vários vereadores aqui presentes, no momento onde os prefeitos, principalmente os pequenos municípios, deputado Ibamar, sofrem uma angústia muito grande, uma angústia com perca de arrecadação, uma angústia que às vezes você não tem recurso para você melhorar, reformar o seu centro de saúde, onde você vê a sua fila de espera, da regulação para os procedimentos que é de responsabilidade dos pequenos municípios e eles não têm condição de fazer. E aí eu vi e fui lá representando essa casa, representando esse parlamento, tive e vendo a angústia de cada um desses prefeitos, desses cidadões rondoniense, que hoje lideram nesses municípios. Com essa injusta pactuação do recurso do ICMS, que a cada dia sacrifica mais esses pequenos municípios. E aonde isso rebrenta? Rebrenta na falta da estrutura, deputado Adelino, da escola, rebrenta na falta da estrutura, da estrada, mas principalmente, deputado Laerte Gomes, rebrenta na questão do serviço de saúde. E nós dessa casa aqui, deputado Aécio da TV, precisamos estar atentos num momento de dificuldade como esse e o governo precisa socorrer esses municípios, o governo do Estado precisa socorrer esses municípios, principalmente no que tange, deputado Adelino, deputado Anderson, na questão da saúde. Vossa Excelência sabe a luta que era a população de Espigão do Oeste com a questão das ambulâncias. Municípios como Primavera, Sra. Marmessa, têm dificuldade de manutenção da sua ambulância. E aqui eu quero registrar e quero destacar as ações do deputado Ezequiel Júnior, que presidei essa casa nesta manhã, da Secretaria Estadual de Saúde, que tem sido, sim, parceiro dos municípios rondoniense. Eu tenho acompanhado o trabalho de fortalecimento do projeto da atenção primária na saúde, que é o governo do Estado preparar uma ata de registro de preço, comprar ela em grande escala e fornecer aos municípios para que ele possa estar comprando os seus medicamentos. Porque tem município, deputado Adelino, e Vossa Excelência foi prefeito de Cacaulândia e vai concordar, apesar de Vossa Excelência ter estruturado daquele grande município, que apesar de ter pequena população, ser de pequena população, mas tem uma grande organização administrativa, e não sou eu que falo, é o dado da transparência pública que diz, e sei que tem ideia de Vossa Excelência lá, mas tem município que não tem capacidade de fazer a licitação dos seus projetos, dos seus medicamentos. E o governo do Estado está realizando, neste momento, a primeira oficina em treinamento e capacitação de instrução processual e providência administrativa, área de concentração, medicamentos e insumos. Então eu quero aqui parabenizar a gestão do governador Confúcio Moura, a gestão do secretário Williams Pimentel, e contra fatos, não há argumento, e o que determina a clareza e o resultado da ação são os números que apontam. Todos os programas do governo do Estado têm evoluído, têm dados os números, os resultados, demonstram a boa gestão sendo, é claro, tem problema, tem, precisa melhorar, sempre vai precisar melhorar. A busca pela perfeição tem que ser, tem que ser prática do dia a dia da conduta humana. Mas eu quero dizer que quando a gente olha a taxa de mortalidade, a cada 100 mil habitantes, os números mais que dobram nessa gestão do Confúcio, nessa gestão do Pimentel, para menor, diminuiu, deputado Sonabense, vossa silência da área, e sabe o que eu estou falando? Números de óbitos de materno, uma redução de 2012 para 2016, quase que metade, uma queda quase na metade, de consulta, de internação aumentado, uma capacidade realmente, mais que dobrada durante os quatro anos de gestão, deputado Laerte. Internação em 2012 aconteceu 34.115, em 2016 foi 61.094, as cirurgias em 2012, deputado Ezequiel, foram 12.103, em 2016 foram 25.520. Eu não pude estar, mas o deputado Sonabense nos representou muito bem, na sexta-feira passada, 15 dias atrás, a inauguração da ressonância magnética nas unidades hospitalares de Cacoal, é a primeira, é o primeiro, primeira instalação pública em Rondônia, e nós sabemos o quanto os pacientes têm sofrido. E aí eu quero aqui defender, e na presença do nosso amigo Albuquerque, do staff do Detran, esse dinheiro, toda sobra, deputado Lazinho, que houver de receita no Estado, todo superávit que houver, inclusive desta casa aqui, deputado Jesuíno, que a gente possa estar repassando, sim, para o governo do Estado, para a Secretaria de Saúde, principalmente, para que ela possa estar fazendo ações, que fortaleça, Márcio, lá o seu município de São Felipe, que fortaleça Marcão, lá o município de Paracis, que fortaleça o município de Nova Brasilândia, de Primavera, de Espigão, Chupinguaia, Corumbiara, e todos os pequenos municípios rondoniense. É nesse momento em que, de tanta dificuldade que o povo brasileiro sofre, o povo rondoniense sofre, porque eu defendo essa tese.